Jurassic World 4 ganhou seu primeiro teaser oficial, confirmando algumas coisas importantes da história que agora terá a Scarlett Johansson como protagonista. Pois é, também saíram algumas novidades bem importantes do filme. Afinal, vai ter o novo dinossauro? É continuação ou reboot? Quem vai ser a personagem da Scarlett Johansson? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, e se você é um fã de Jurassic Park e Jurassic World, clica no like. E já me fala nos comentários qual é o seu filme favorito dessa franquia. Pois bem, Jurassic World 4 ganhou seu primeiro teaser, que não é muito revelador, mas confirma algumas coisas da história. O teaser é bem simples, basicamente é a revelação da logo do filme, enquanto toca a trilha sonora do primeiro Jurassic World, lançado em 2015. A grande confirmação mesmo foi o título do filme, que se chamará Jurassic World Rebirth, que traduzido vai ficar algo como Jurassic World Renascimento. E interessante que eles vão manter o título Jurassic World, né? Tinha algumas especulações que eles poderiam trocar esse título, porque tipo, teve a trilogia Jurassic Park, depois a trilogia Jurassic World, e aí para uma nova trilogia teria um novo título. Estava se especulando muito Jurassic City, por exemplo. Mas não, eles vão manter o Jurassic World, que é um título bem forte, que traz bilheteria. Mas não para só no teaser, porque também foi liberado duas imagens do filme, que mostram o novo elenco. Na primeira imagem, vemos a Scarlett Johansson, a nossa queridíssima Natasha Romanoff, conhecida como Viúva Negra. Ela que vai ser a grande protagonista desse novo filme, e provavelmente dos próximos. No lado dela, está o ator Jonathan Bailey, que vai ser um paleontologista. Já a personagem da Scarlett Johansson, será a Zora Bennett. Ela vai ser uma especialista em operações secretas, que foi contratada para liderar uma equipe que extrai DNA de dinossauros. E pô, essa primeira imagem até que tá legal. Os personagens estão caracterizados com uma vibe bem Jurassic Park, né? E eles estão num lugar que parece ser uma ilha. Na outra imagem, podemos ver o personagem do Machara Halley. Acho que é assim que se pronuncia. Mas é um outro grande nome do elenco, e que se você não sabe, esse ator tá confirmado como Blade nos próximos filmes da Marvel. Então a gente tem dois grandes atores do MCU aqui nesse filme. Mas voltando pra imagem, que não é muito reveladora, apesar de ser legal, tem essa luzinha vermelha. Que normalmente é pra atrair um certo dinossauro. E afinal, qual vai ser a história do filme? Vai ser uma continuação de Jurassic Park barra Jurassic World, ou vai ser um reboot da franquia? Bom, já tá confirmado que sim, vai ser uma continuação dos filmes anteriores. Então não é um reboot. Mas ao mesmo tempo, vai funcionar como uma nova era de filmes. Sem ter muita amarração com os filmes anteriores. Ou seja, Jurassic World Renascimento pode dar início a uma nova trilogia. Mas claro que aí vai depender muito da bilheteria desse novo filme. Agora falando especificamente da história, porque junto com o teaser e as imagens, também saiu a sinopse oficial, que diz o seguinte. A história de Jurassic World Renascimento se passará 5 anos após os eventos de Jurassic World Dominion. A ecologia do planeta se mostrou um lugar inóspito para os dinossauros. Os que restaram, existem em ambientes ecatoriais isolados. Com climas que lembram aquele em que eles prosperaram uma vez. As três criaturas mais colossais dentro daquela biosfera tropical, detém a chave para uma droga que trará benefícios milagrosos para salvar vidas da humanidade. É isso que diz a sinopse. E aí que vai entrar a personagem da Scarlet o Jorrenço, com uma equipe que provavelmente vai atrás desses dinossauros. Sinceramente, eu não sei se eu curto muito esse plot de ter uma coisinha no sangue dos dinossauros que pode salvar a humanidade. É meio estranho, né? Mas estão falando que a história pode se passar dentro de uma ilha isolada, assim como eram os primeiros filmes do Jurassic Park, que é uma coisa interessante. Tem até especulações de aparecer um novo dinossauro mutante. Isso é uma coisa que pode fazer sentido, porque, primeiro, atrai pessoas para o cinema, o que traz bilheteria. E isso pode casar com esse lance dos dinossauros ter uma coisa ali que pode salvar a humanidade. Mas assim, sinceramente, eu queria muito que esse novo filme fosse um filme de terror do Jurassic Park. Eu achei uma ideia melhor e mais interessante. Mas não vai ser agora que a gente vai ver um filme de terror do Jurassic Park. Quem sabe daqui a uns anos. Eu não estou muito ansioso para esse filme, porque depois de Jurassic World, Domínio, que não é lá aquelas coisas, eu prefiro manter minha expectativa bem baixa, sabe? Mas e você? Você está ansioso para esse novo filme? Vai assistir? Quais são suas teorias? Me fala aqui nos comentários. E se esse vídeo foi útil para você, clica no like. E para você ficar por dentro de todas as notícias, novidades e teorias desse universo de Jurassic World, Jurassic Park. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo vai chegando ao fim, mas tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Até a próxima, valeu!